Boa noite, rapaziada. Conexão PVT no ar. Hoje recebendo aqui, atualizando, né? Como é que anda essa fera aí, Goitia Maus. Bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Vamos atualizar o pessoal. Exatamente, os fãs estavam aqui preocupados, né? Toda essa situação que a gente acompanhou, obviamente, o drama lá, na luta com o MVP, 26 segundos. Você sofreu aquela contusão gravíssima, né? Foi em março, quer dizer, estamos aí abril, maio, junho. Praticamente aí três meses, né? Você fez a cirurgia logo na sequência. Conta pra gente aí tudo o que aconteceu, que a gente não conversou desde então, né? Desde aquele fatídico dia. Pois é, eu fiquei um pouquinho off, né? De mídia e tudo mais. Porque é um momento importante pra... Foi um momento importante, não só pra minha recuperação, mas pra esclarecer um pouquinho a cabeça. E graças a Deus foi tudo maravilhoso. A cirurgia foi um sucesso. A recuperação está sendo um sucesso. E não só isso, mas como eu pude me desenvolver, aprender coisas novas, ver os erros que eu estava cometendo. Então foi um tempo muito importante pra mim. Não só pra corrigir isso, mas pra aprender coisas novas. Foi e está sendo um período muito produtivo pra mim. É, só pra gente entender, né, cara? Aí, é... Aquele fatídico momento, imagino o quão traumático foi pra você, né? Esse momento aqui da... Você até, pô, eu fiquei bem impressionado com a tua atitude ali na hora, né? Porque eu vi outras contusões dessas já em loco, estando cobrindo o evento em loco. E normalmente os atletas gritavam de dor e tal. E você estava, pô... Você estava muito passando tranquilidade pras pessoas, cara. Nem parecia que era tão grave a tua contusão. O que você sentiu na hora, Goethe? Como é que foi o processo até a operação, né? O que você sentiu na hora e como é que foi até operar? É, então acho que isso faz parte muito da minha personalidade. Eu sempre... Eu, como homem, não gosto de... Ainda mais ali pro mundo inteiro me vendo. Eu não gosto que as outras pessoas me vejam sentindo dor. Ou algo do tipo. Sofrendo, né? E também foi na hora, no calor do momento, eu não senti tanta dor. Claro que você sente o desconforto. Eu sabia que era algo sério. Porque eu vi meu joelho deslocando pra cima. E eu falseei a minha pisada. Eu sabia que era algo sério. Mas eu acho que foi muito importante eu ter agido daquela maneira justamente por causa disso. Por já estar agindo de uma maneira positiva. Não... Uma parte interessante que eu gosto de falar pras pessoas que me perguntam. Uma coisa é você... Eu não... Eu não... Por mais que... Que as pessoas... Que o resultado oficial foi derrota. Eu não me senti derrotado. Que é o que importa. Eu me senti assim. Eu encarei como se fosse um acidente. Claro que todo o mérito pro meu adversário. Mas... Ali o foco foi todo pra voltar melhor. Pra voltar o quanto antes. E voltar mais forte. Não me senti derrotado. Que é essa sensação ruim, né? Que quando você perde uma luta. Essa sensação ruim que você tem que lidar. Pra... Pra voltar melhor. Eu não tive que... Que lidar com isso. Porque na minha cabeça foi apenas um acidente. E o foco total foi na... Estar sendo na recuperação do... Do meu joelho. Só... Antes de falar, né? Já vou até mostrar umas fotos aqui. Que a galera se... Eu me impressionei, cara. Quando eu te vi já... Fazendo aqui sombra e tal. Falei... Porra, que maneiro. Que recuperação espetacular dele. Mas antes disso. Só pra galera entender, né? O pior já passou. Acho que você pode... Pode explicar pra gente mais ou menos. O que que foi, né? Porque na hora da transmissão. Muita gente comparou o que você teve com o Ronaldo, né? Fenômeno e tal. E ninguém tava entendendo direito. Aí depois começou-se uma discussão sobre calcificação. Se você teria tido algum problema de calcificação por conta da perda de peso. O que que de fato aconteceu, Goethe? Ali, tecnicamente falando. É, então... É... Eu vi muita gente falando e muita gente dando o diagnóstico errado. Porque... E claro, era só... É só achismo, né? Porque pra saber... Pra saber mesmo o que aconteceu, foram só os doutores, os médicos, o meu fisioterapeuta que estavam acompanhando e abriram o joelho e viram ao vivo, né? E pra ser bem preciso, foi... O que que foi? Foi uma ruptura de tendão patelar. Mas... Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível com um leigo, né? É... Parece que o meu tendão não... Ele não... Ele não estourou. Assim, é... De uma maneira que eu tivesse que tirar de outro lugar. Só fui colocar ele no lugar mesmo. Encaixar ele. Com a patela. A patela também tava... Tava íntegra. Então foi... Foi bem melhor do que esperado o prognóstico. Foi o que aconteceu com o Ronaldinho, o fenômeno. Com o Ronaldo, o fenômeno, por exemplo, né? Foi. Foi, só que foi de um jeito diferente. Eles me falaram que, por exemplo, o jogador de futebol, eles têm que... É... Tomar, às vezes, muito... Corticoide. Que acaba enfraquecendo o tendão. E isso... Que causa... É... A lesão. Mas ali estoura mesmo. O meu foi... Parece que só desencaixou, né? Mas... É... A lesão foi a mesma. Mas o jeito que foi a lesão, foi diferente. Ah, então quer dizer... Então quer dizer... Por isso, sua recuperação tá sendo muito melhor, né? Então você operou... E aí conta o processo. Da operação até você... O que que se passou ali? Quanto tempo sem pisar? Até você voltar a andar? E agora até a gente, pô... Ver essas imagens maravilhosas aqui. Tá bom, maravilha. Você já... Porra, botando a luz. Imagina a tua emoção aí de... De poder, né, cara? Só lembrando... Desculpa aqui a minha distração, mas foi a perna esquerda ou a direita? Porque tá tão... Tua perna tá tão... Tá tão... Não ficou nenhuma marca muito grande. Eu esqueci se foi a esquerda ou a direita agora. Pô, que bom. Que bom que não dá nem pra notar a diferença. É, cara. Aqui em uma marca, assim, né? Aham. Não, o processo da... A cirurgia, assim, foi muito boa, né? E queria até agradecer aqui os doutores... Principalmente os doutores... O Jorge, Jorge Fukushima e o doutor Juan. E o meu fisioterapêutico, o Thiago, né? Que fizeram... Estão fazendo um grande trabalho. Foi a minha perna... Foi o meu joelho direito? Direito. Que tá atrás ali. Isso. E agora, assim... Agora, Alonso, agora o trabalho é de recuperar a força. Porque no começo, ali, como você falou, ficou... É um tempo sem pisar, andando de muleta, andando de cadeira de roda. Eu nunca tinha experimentado isso na minha vida. Foi bem... Algo, assim, que é ruim de sentir. Foi limitante. Sem falar que foi doloroso. Como eu falei, o pós-cirúrgico foi muito mais doloroso do que a lesão em si. E tem até essa história que eu acho que vale a pena contar aqui. Que eu optei por operar no Brasil. Não nos Estados Unidos. Que era o processo padrão que era pra fazer. Eu decidi fazer a cirurgia no Brasil. Na minha cidade. Por questão de conforto mesmo. Mas tive que viajar com a patela lá em cima. Caraca! E sentindo dor, né? Ou você estava... Sentindo dor. Sentindo dor. Meu Deus do céu. Sentindo dor. Mas eu fui medicado, né? Mas é complicado, né? Porque o avião mexe toda hora. E aí, se te botaram na primeira classe, a companhia aérea te deu alguma moleza? A sorte é que eu fui de primeira classe. Senão, estaria ferrado. Cara, que braba. E quer dizer, aí você fez a cirurgia, né? E aí, quanto tempo até você voltar a pisar? Pra eu voltar a pisar? Não foi muito tempo. Pra eu voltar a pisar... Acho que foi umas duas ou três semanas. A pisar bem, assim, sabe? Mas o que mais demorou foi pra ganhar a mobilidade. Que não faz nem muito tempo que eu ganhei a mobilidade. Eu tô com a mobilidade quase completa agora. Então, agora o trabalho é ganhar o finalzinho da mobilidade no meu joelho. E ganhar a massa muscular de volta. Esse é o trabalho que a gente tá fazendo. Mas o trabalho lá no começo foi bem mais delicado que agora. Porque era a dor. Era a dor de tendão. Era a dor na articulação. Era a dor de tocar. Pra dormir era muito desconfortável. Imagina, você precisa dormir pra ter um bom sono. Pra recuperar as lesões. Era difícil de dormir. Porque eu tinha que dormir com um brace na perna. Eu não podia me mexer muito. Então, era bem desconfortável. Nossa, e... Mas isso foi muito legal. Porque agora o do... Agora... Acho que quando as pessoas passam por momentos assim, elas dão mais valor, né? Pra saúde. Pra estar saudável. Fortalece o espírito também, né, cara? Você pensa sempre assim. Porra. Já passei. Muito pior do que isso. Exatamente. E foi muito mal, né? Usa o contraste e fica grato, né? Que legal, cara. E qual a expectativa dos médicos? Você já tá fazendo a sombrinha de leve? Qual a expectativa evolutiva até falar em luta? Quando você pensa em voltar pro Bellator? Eu penso em voltar. Eu sei que eu tô... Eu sei que eu tô apostando alto. Mas eu acredito que eu volto esse ano ainda. Em dezembro. Eu tô... Eu sei que... É uma... É uma... É uma... É uma aposta ousada. Eu sei que eu vou estar pronto até dezembro. Não pra começar a treinar. É pra competir mesmo. O tempo de recuperação, segundo a... Segundo o padrão, é de... Acredito que é de seis a nove meses pra voltar a fazer alguma coisa. Mas eu tô acelerando. Tô me esforçando. Tô treinando todo dia. Tô fortalecendo meu joelho todo dia. Meu espírito. Então, acredito que vai ser muito mais rápido. Fisioterapia você tá fazendo todos os dias também? Todo dia. Já tô voltando... Já voltei a treinar normal já. Estou fazendo preparação física. Ontem eu fiz meu primeiro sparring de kickboxing. Já consegui... Já trabalho pra garotada lá. Já tô fazendo wrestling. A única coisa que eu não tô fazendo muito agora é jiu-jitsu, né? E não tá chutando com essa perna direita, pelo amor de Deus, né? Ah, já risquei um chute já ontem. Caraca, meu Deus. Obrigado. Teu treinador não fica de cabelo em pé, não, cara? Não, não. Acho que ele confia em mim. Pô, imagino. Pô, com certeza. Que legal, cara. Tava até revendo aqui uns lances. Antes dessa luta, né? Você fez esse lutaço aqui com o Neyman. Pô, uma luta histórica. Essa cena muito bonita. Tava vendo teu Instagram, né? Você sempre fala do respeito, que você tem a família Grace. E aí você bota nessa foto no Instagram, né? Dizendo que foi um dos momentos mais marcantes da sua carreira. Depois eu achei mais embaixo essa aqui. Que eu imagino também deve ter sido outro momento marcante da tua carreira, né? A gente... Todos nós começamos aqui, pelo menos o pessoal do MMA, começamos por causa deles, né? Então, é muito legal, gratificante. Eu tenho eles como, sabe? Como heróis, como modelos até hoje. E como eu escrevi ali na descrição foi um dos melhores momentos que eu tive na minha carreira. Poder dar um abraço no Messi Renzo, ele poder falar algumas palavras pra mim. Foi muito, muito, muito gratificante. Muito, pô. E esses números aqui, né, meu irmão? Mesmo com essa tua paradinha aí, ele vai ter que ralar muito aí pra bater, hein? Vai. Mais finalizações na história do Bellator, né, cara? Daqui a pouco que eu tô chegando, eu vou... Se Deus quiser, eu aumento esse número mais ainda. Você tem alguma vontade de voltar a continuar essa luta com o MVP? Tem alguma outra luta que você queira fazer? Ou devagarinho? O foco é o cinturão mesmo, né? Então, independente de quem que eu vá lutar, foco é o cinturão. Lógico que eu gostaria de fazer esse tiratema com ele. Até porque eu não dei luta pra ele, entendeu? Foi uma... Acabou muito rápido, a gente não lutou. Teve esse acidente por curso. Foi um acidente... Acidente mesmo. Foi algo raríssimo. Se eu for... Se a gente for pesquisar quantas vezes houveram esse tipo de lesão, exatamente esse tipo de lesão, eu não conheço, eu desconheço. Isso que eu procurei bastante. E tem alguma coisa a ver com o chute dele? Que eu lembro que eu tava vendo a impressão... Quando a gente olha de novo, eu falo... Pô, parece que a canela dele bateu certinho no lugar do tendão. A gente começa a elucubrar, né, cara? Mas não tem nada a ver com isso. É, não. Assim, foi... Porque, pensa assim... Na teoria, eu fiz o movimento certo. E ele fez o movimento errado. Na teoria, eu dei com o meu joelho na canela dele. Era pra canela dele ir. Ninguém... Pelo menos eu não conheço. Ninguém que foi numa academia de Muay Thai, de kickboxing. E o professor ensinou ele a bater no joelho pra deslocar a patela do adversário. Exatamente. É uma raridade, né? Na minha cabeça, eu achei que eu tava fazendo o movimento certo. Era pra quebrar a canela dele, mas... É aquela história. É o que é. Era pra ser daquele jeito. Pra ele, foi o lugar certo na hora certa. Pra gente terminar, eu queria a tua opinião sobre duas atuações brasileiras ultimamente. Um, o teu parceiro de Belator lá, o Patrício, descendo pro Galo. E outro, eu queria que você falasse também do Charles, né? Com o Benio Dariush. E eu lembro que você tava aqui, a gente conversou a última vez, né? E você falou que o Charles tinha que ser o Charles, tinha que usar o Jiu-Jitsu. E eu quero te perguntar o que você acha que ele deve fazer numa revanche. O que ele deve fazer diferente. Começando pelo Patrício. Porra, o Patrício, ele é indiscutivelmente o maior... Não só o maior brasileiro, mas o maior atleta da história do Belator. Tenho um grande respeito por ele. Não, essa luta, essa derrota não apaga nada do que ele fez. E... Eu sou contra... Por isso que a gente tem que tirar o chapéu do Patrício. Porque é muito mais difícil você descer de categoria do que subir. Tanto que ele é a prova viva disso. Ele subiu, ele acabou com o monstro, com o Michael Chandler no auge dele em segundos. Agora, todo mundo... Ninguém esperava que ele ia... Que o Patrício ia dar uma luta dura pra ele. Teoricamente falando, mas tem que colocar as outras coisas na balança. Que eu acho que um, dois, três quilos já fazem muita diferença. Então, imagina ele descer seis quilos. Faz muita diferença. Pra performance faz muita diferença. Então, essa é a minha opinião, né? Eu acho que essa descida de peso que foi o determinante. Mas você me fala quem que é o melhor lutador, quem que é o melhor atleta. Naquela noite foi o Patrício. Mas em condições... O Patrício no peso dele. E o Patrício no peso dele. Eu acredito que o Patrício seja melhor. E... O Charles. Charles. Então, vamos lá. O Charles... O que ele deve fazer na revanche contra o Islam, né? Acredito que... Primeiro, analisar os erros que ele cometeu. Prestar atenção nos erros e nos acertos do Islam. Porque... Eu até falei essa semana com meus companheiros. Não há ninguém imbatível. Não há ninguém tão bom o suficiente que você não possa perder. É... Entrar com um mindset poderoso. Com autoestima boa. Autoestima no Jiu-Jitsu dele. Que é... Que se ele acreditar, é melhor. Do que qualquer um da categoria dele. E... Usar isso ao favor dele. Porque até quando você tem bastante confiança no Jiu-Jitsu. Acontece meio que uma mágica. O strike fica melhor. Por isso que treinar grappling é tão importante pro MMA. Você... Você... Você fica mais confiante de grappling. Você consegue fazer striking melhor. Então, ele tem que focar na... Acredito que mais na arte... Eu não sei como é que foi a preparação dele na outra luta. Se ele focou muito em wrestling. Claro que tem que saber... Tem que ter um wrestling decente, né? Ali no nível dele. Mas... É não trair suas origens. Fazer o que ele sabe fazer de melhor. E... Talvez ele... Ele possa triunfar em cima do... 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 Maravilha. Pra ter... O papo que... Existe a possibilidade de ter... Um relator no Brasil esse ano. Será que você volta a tempo aí pra participar? Poxa, espero que sim. Espero que sim. Se... Se não... Se não voltar a ter tempo, eu vou dar um jeito. Maravilha, meu irmão. Prazer falar contigo aí. Melhoras. Pô... Muito obrigado. Estamos torcendo pela sua pronta recuperação pra te ver de novo lá, finalizando e aumentando esse número de... Seu recorde de finalizações de um relatório em breve. Com certeza. Que agradeço, Taulon. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelo carinho de todos vocês. O... 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 O...